É pessoal, quando o sol começa a queimar é que a gente lembra aí do protetor solar, né? Quando acontece o acidente é que a gente lembra de botar o cinto de segurança, né? Bom, a Behavior tá vendo como a galera ninguém, absolutamente ninguém, após que o Best Matchmaking, ou claro, uma minoria muito pequena, né? Após que o Best Matchmaking, e ela novamente está voltando a falar sobre o Matchmaking. Meu Deus do céu, mas isso era necessário, né? Bom, já dei uma lida muito por cima, muito por cima não, desculpa. Li cada palavra do que a Behavior falou aqui sobre esse Matchmaking Tests. E vou tentar resumir pra vocês o máximo possível, pra deixar esse vídeo o máximo possível didático e que vocês entendam tudo o que está acontecendo no mundo de Dead by Daylight, tá? É claro que eu já convido você a se inscrever no canal se você não é inscrito. Acompanha o canal aí, temos gameplays, notícias, debates sobre algum assunto específico, né? No caso aqui no dia de hoje é a notícia quentinha que a Behavior tá soltando aí. Vou falar também do buff do Legion e do Ghostface. Inclusive esse vídeo era só pra ser a respeito do Matchmaking, mas como lançou logo em seguida esse patch note ali a respeito do Ghostface e do Legion, eu vou falar nesse videozinho aqui ainda, tá? Então essa parte do Matchmaking eu vou tentar ser bem breve e ela também é bem importante, tá, pessoal? Então não pulem aí, saibam o que eu tô falando aqui, tá? Bom, vamos lá. A Behavior fez esse postzinho aqui, ó, notícias, testes de Matchmaking. Ela tá voltando novamente atrás nesse Matchmaking, graças a Deus. Eu espero que na verdade ela volte pra remover de vez o que eu bato de Matchmaking. Mas aqui ela diz assim, basicamente, ó. Desde que lançamos o novo sistema, o SBMM, né, de Matchmaking no ano passado, recebemos uma grande variedade de feedbacks e sugestões e melhorias. Esse feedback eu aposto que não foi positivo. Com certeza não foi positivo, né? Se fosse positivo e todo mundo estivesse amando, ela não ia fazer esse tipo de post aqui novamente, né? Claro que não. Alguns de vocês pediram partidas mais justas, mesmo que isso significasse esperar mais tempo, enquanto outros pediram tempo de fila mais rápidos acima de tudo. Eu sou um desses que prioriza o tempo de fila. Eu não gosto de ficar no lobby esperando uma eternidade pra jogar uma partida e quando eu vou jogar uma partida tem que ser uma partida de campeonato uma atrás da outra. Isso é muito chato. Coisa que o skill base do Matchmaking força. Então, eu prefiro que seja uma partida um pouco mais rápida, certo? Pode cair o pessoal profissional, beleza? Tomar um pau, 4k escapes, caramba, a 4, quando eu tô jogando de killer, certo? Ou de killer, sei lá, cair uma nurse cracuda da vida. Mas eu prefiro estar o tempo todo jogando. Então, tipo, ah, terminou a partida, boto pra procurar outra, pô, já caiu numa sala. Pra mim isso é ótimo, do que ficar um lobby simulator enorme, né? Isso faz sentido, já que região, tempo, papel e classificação podem afetar o matchmaking. E algumas pessoas estão procurando uma experiência casual. Eu sou assim, eu sou um jogador casual, não sou um jogador competitivo. Certo, é claro que ninguém se diverte perdendo, é claro, né? Também tem esse lado. Enquanto outras pessoas são mais competitivas. Apesar de eu ainda achar que o DBD, a maior parcela do público, é casual, não é competitivo. Eu diria que 30%, 20% do público de DBD é um público mais competitivo. Esse públicozinho que, antigamente, botava tudo que podia pra ter uma certa vantagem, tipo, tela esticada, filtro, tudo, qualquer coisa. Esse é o pessoal competitivo da parada. O pessoal que realmente quer vencer a todo custo, né? O pessoal que também organiza campeonato, que é um pessoal mais competitivo, né? Gosta mais dessa área. Eu sou mais casualzão mesmo, gosto mais de inventar umas build meme, gravar meus videozinhos de boa, né? Mas beleza, ela sabe que tem esses dois públicos e ela sabe que aconteceu um feedback que é negativo, né? Senão ela não estaria voltando atrás novamente pra falar de matchmaking aqui. Com isso em mente, estamos pedindo sua ajuda para testar essas sugestões. Nas próximas semanas, faremos uma série de experimentos com matchmaking. Ou seja, o que ela está apresentando aqui? Já vou pular pra falar bem rapidamente pra vocês, porque eu já li tudo isso. Ela vai pegar e fazer no dia 28, hoje, 29, 30, 31, 4 e 7 de abril, vários testes de matchmaking que vão durar 24 horas. Cada teste vai durar 24 horas. E cada teste vai ser diferente. Então, por exemplo, hoje no dia 28, ela pode simplesmente desativar o matchmaking, o skill best matchmaking, pra achar a partida instantaneamente, que é o que ela está dizendo ali, certo? Ela pode fazer umas alterações que façam o pessoal achar partidas instantaneamente, pra saber o feedback do pessoal a respeito de achar partidas mais rápidas, sem muito get-get-get de querer balancear a sua skill ou não. Aí no 29, ela pode ativar o skill best matchmaking, ou matchmaking de fato, pra achar mais ou menos rápido, mas também não demorar, tipo, não ser totalmente aleatório o público, né? De achar um público mais nivelado. Aí no dia 30, ela ativa o skill best matchmaking com força mesmo, pra, tipo, achar um pessoal realmente páreo, né? No seu nível. Aí no dia 31, ela vai e faz uma... Tipo, ela está fazendo isso, tá, pessoal? A cada dia, ela vai tentar vários tipos de matchmaking diferentes, segundo o que eu li aqui, tá? Então dia 28, 29, 30, até o dia 7, aí ela vai estar fazendo várias testes. Vários testes de matchmaking diferenciados. Ela não diz aqui, ela já diz assim, ó, é um mistério, ela não vai dizer o que ela vai mudar, se ela vai desativar ou não o SBMM. Ela só está dizendo aqui assim, ó, o que está mudando a cada dia? É um mistério, não queremos influenciar a sua opinião estragando o que é diferente. Então não revelaremos o que mudamos antes do tempo. Um dia pode favorecer filas mais rápidas, que é o que eu falei pra vocês, sobre a qualidade do jogo, enquanto outros podem priorizar encontrar o componente mais igual possível, tá? Então, ela está aí fazendo mais e mais testes em cima do matchmaking, porque ela sabe que o pessoal odiou esse skill-based matchmaking, né? E está vendo que está perdendo muitos players, principalmente players de killer, que o skill-based matchmaking é um saco do lado do killer demais. O lado de sobrevivente também é um porre, porque é só a Nurse Blight no alto MMR. Nossa, é muito chato. Eu tenho MMR bem alto de sobrevivente, e eu pego quase direto o Nurse Blight, pelo amor de Deus. E aqui embaixo, como podemos ajudar, é como se eu perguntasse, como vocês perguntassem, né? Como nós podemos ajudar, nós jogadores? Ela está dizendo ali, né? Só pra vocês jogarem e tal, nesses dias e tal, que ela vai estar colhendo e observando essas informações aí, pra saber o que pode ser mais interessante pro matchmaking, tá? Basicamente, encerramos aqui o matchmaking a respeito. É basicamente isso. Behavior sentiu na pele, está sentindo essa perda de jogadores após o skill-based matchmaking, principalmente killer. E ela está querendo voltar atrás e saber o que ela pode fazer aqui de bom pra esse matchmaking ser algo realmente que deixa os jogadores felizes e não frustrados. Vamos lá. Otimização de patches. Aqui nesse otimização de patches, a Behavior está dizendo assim, ó. Nós sabemos que quando a gente vai atualizar, lançar um killer novo, um hotfix, umas paradas assim, demora e muito pra atualizar. Nossa, eu não sei como é que é na Epic, eu não sei como é que é na PSN, na Xbox Live, né, na Microsoft lá. Eu não sei como é que é, mas na Steam, cara, demora muito. É tipo assim, um patchzinho de 100 MB, patchzinho de 200 MB. Ah, corrigi no bugzinho. Cara, demora demais, velho. Parece que tu tá instalando um GTA V duas vezes, velho, no PC. Um Red Dead Redemption 2 duas vezes, tá ligado? De tão gigante que é. Principalmente lançamento de killer, mano, leva uma hora pra atualizar um, tipo assim, 2 GB, tá ligado? É absurdo. Aí ela tá dizendo aqui que com o passar do tempo, ela tá compactando cada vez mais e que ela promete tornar as velocidades de patch até 200% mais rápido, como vocês podem ler aqui embaixo, ó. Certo? Eu não vou ficar lendo isso tudo pra vocês, eu vou dar um resumão, né, que é o que vocês querem de falar, um resumão de tudo que tá escrito. Então, basicamente, nessa parte de otimização de patches, é isso que ela tá dizendo. Ela quer deixar os patches cada vez mais rápido, porque ela sabe que cada patch que entra e sai é um sofrimento, né, um parto pra gente conseguir atualizar o jogo. É basicamente isso, tá? Agora, passando aqui pra parte do Ghostface, né, atualização do rosto fantasma, o Ghostface parece estar bem interessante, tá? Não mudou mecânica, não mudou a... não fizeram rework do poder dele, tá? Só, de fato, buffaram o poder dele. E, cara, na teoria, tá interessante. A gente sabe que a teoria é bem diferente da prática, né? Tudo na teoria é rosas, tudo maravilhoso, mas vamos ter que testar na prática aí futuramente. Atualização do rosto fantasma. O que que mudou aqui no Ghostface, certo? Principalmente, buffaram o hit kill dele, certo? Ou seja, o exposto dele. Quando ele marca uma pessoa, antes durava 45 segundos. Agora dura 60. Ou seja, a pessoa vai ficar 1 minuto marcado, certo? Ou seja, o cara, durante 60 segundos, vai ter que dropar tudo, porque, né, tá exposto e tal. Sabe como é que é quando tu pega exposto de Ghostface, né? Tu fica um pouco mais desesperado ali pra não tomar esse hit. Então, de 45 segundos pra 60. Ok. Não vou dizer que... Oh, meu Deus, mas... Ok, né? Essa mudança dá ali uma janela mais longa de acompanhar e obter um hit. Segundo. Sobre eventos marcados, olha isso. Sobre eventos marcados não são mais capazes de revelar o Ghostface. Porém, obviamente, os outros sobre eventos que estiverem no mapa, pipipipapapá, durante o chat-chase, pode revelar ele. Mas a pessoa que está marcada, fugindo do Ghostface marcado, não pode revelar. Agora, tu imagina, num looping que todo mundo está espalhado, fazendo gem, abrindo baú, alguma coisa, tu pegou o exposed. E o Ghostface está sem raio de terror. Mano, ele vai ficar sem luz vermelha no looping o tempo todo, né? E ele vai ficar sem raio de terror. Mano, vai ficar mais forte, ele vai ficar bem mais forte em alguns loopings, tipo, loopings mais altos e tal, porque, poxa, não vai ter musiquinha, não vai ter luz vermelha, não vai ter nada. E você vai estar, tipo, prestes a cair para um hit. Então, tipo assim, na teoria, tá bom, ficou mais forte. Posso até dizer que o Ghostface talvez até tenha subido uns tierzinhos aí, talvez indo lá para o B, não sei. Tem que jogar com ele para saber como é que vai ser. Mas, de fato, ele subiu aí, deu uma bufada no Ghostface, né? Fugir por conta própria agora se torna mais arriscado, fato. Pois você não terá escolha a não ser evitá-lo enquanto ele está indetectável, a menos que você consiga uma paletada. Lembrando que se o Ghostface estiver no estado indetectável, né? E ele receber uma paletada ou um stun, ele perde esse efeito em estado detectável, certo? E por fim, notamos que muitos complementos do Ghostface não foram em grande parte desutilizados. O que é desutilados? Eu não sei. Com algumas exceções, destacando bem acima do rosto, nós sempre... variedade de complementos. Tá, eles deram dois buffs aqui em dois addons do Ghostface, tá? Deixa eu me sentar aqui. Melhor na cadeira. Drop Like Knife Strack, eu não sei como é que é o nome desse addon em português, eu não sei se eles mudaram também o nome do addon, mas um deles é roxo ali, né? Ou então, raro, né? E, né? Ultra raro... Na verdade, é... Very hairy, né? No caso. E esse All Things Wallet, não sei se mudou também porque eu jogo o jogo em português, então eu não sei exatamente em inglês, tá? Mas aqui a gente dá pra ver que o Ghostface ganha 10% de movimento speed por 5 segundos quando marcar um sobrevivente. Não acho que seja grande coisa, esse addon mesmo, Very hairy. Desculpa, mas dar expulsion de sobrevivente não é tão simples assim também, tá? Então, 10% por 5 segundos? Ok. Agora, o que me chamou atenção foi esse outro aqui, que talvez os dois deveriam ser invertidos, na minha opinião, não sei. Breaking a pallet or wall imediatamente recarrega o Night Shroud. O que é o Night Shroud? É a mortalha da noite? Então, se o Ghostface quebrar uma pallet ou uma porta quebrada, quebrável, ele vai resetar o poder dele. Ele volta pra ficar sem raiz de terror. É forte esse addon? É bom esse addon? Esse addon aqui vai ser muito bom, vai ser muito utilizado. Mano, esse addon com a caneta, porra, Ghostface vai estar indetectável o tempo inteiro no mapa. Já tô vendo isso. Bota esse addon com a caneta, Ghostface sem raiz de terror no mapa todo, o tempo todo. Né? Então, é basicamente isso, pessoal. Ghostface mudou, que ele agora vai deixar o pessoal o Exposet por mais tempo. O cara que tiver Exposet não pode revelar ele. E ele recebeu buffs aí em dois addons, né? Que são esses dois aí. Bom, o Legion, cara, tem um parágrafo aqui, uma parte aqui, que eu acho que... Eu não sei se eu entendi direito, se eu entendi errado, mas olha só o que a Behavior tá fazendo aqui com o Legion. Todos esses anos, ela sabe que o Legion é um dos Killers mais utilizados, que o pessoal gosta muito dele, que ele não saiu como planejado talvez ali nas forças dele e tudo mais. Né? E que... Velho, ela sabe que a principal arma do Legion é conseguir os hits, né? Vários hits sobreviventes, rapidamente e tudo mais. Então, por isso, ela tá aumentando quando você entrar naquele efeito de tá seguindo o cara ali, tá ligado? Pra dar o friends nele e daí você hita um, aí vai pro outro, pá, 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 hita outro, e vai, 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 hita outro. A Behavior tá aumentando a velocidade de movimento do Legion durante esse estado, né? Que ele tá aplicando o friends em geral. Então, ela vai aumentar de 0,2 metros por segundo para cada sobrevivente que eles atingirem durante o Final Friends. Então, mano, atingiu o primeiro, tô 0,2%, né? 0,2 metros por segundo. Quando atingiu o outro, opa, 0,4, 0,6, 0,8, né? Tipo, vou ficando cada vez mais rápido, né? Conforme vou conseguindo atingir mais sobreviventes. Bom, isso é interessante? É, todo buff é bem, é viável, tu saca? É bem-vindo. Não vou reclamar. Não vou dizer que talvez seja o meu Deus também, mas é bem-vindo, é bem-vindo, né? Porém, tem uma parada muito interessante aqui que é o seguinte, que ela diz assim, ó, isso tornará mais fácil de fechar a lacuna à medida que você alterna alvos, ou seja, é mais fácil de atingir os alvos ali, acho que é isso que é mais ou menos o que ela quer dizer. Além disso, um quinto hit acabará com o seu frenzy e colocará qualquer survivor no estado morrendo. Ali diz moribundo, tá? Mas é no estado morrendo. Então, deixa eu ver se eu entendi direito. Eu vou lá, acerto o primeiro cara, beleza. Pô, acertei o segundo, sobrevivente, acertei o terceiro sobrevivente, cheguei no quarto, acertei o quarto sobrevivente. Show! Todo mundo tá machucado. E eu dei quatro hits no frenzy. Ali tá dizendo, um quinto hit acabará com o seu frenzy e colocará qualquer sobrevivente no estado moribundo. Isso significa que eu tô prestes a dar o quinto hit, né? Fiz lá um, dois, três, quatro. Todo mundo tá machucado. Eu cheguei e dei o quinto hit no cara, derrubei. É isso? Cara, mano, isso seria bem interessante. Tipo, talvez OP, não sei. Tem que testar pra saber, né? Só testando a gente vai saber. Mas, cara, é forte isso? Imagina que eu dei o primeiro hit no cara, o segundo, o terceiro no outro, o quarto no outro, e esse cara que é o quarto que eu bati, eu posso simplesmente pegar e bater nele de novo. Já em seguida. E ele deitar. Saca? Ah, Guigão, mas eu acho que é balanceado, porque pro cara conseguir esse efeito de deitar o maluco no frenzy com o quinto hit, ele primeiro vai ter que deixar o primeiro, o segundo e o terceiro machucado. Então, acho que por isso talvez balancearia isso, né? Ou eu tô entendendo muito errado aqui as coisas, ou a Behavior não soube explicar direito. Não sei. Vocês podem me dizer nos comentários também. Mas eu acho que isso seria bem fortinho, tá? A gente tem que ver aí nos testes aí. Quando lançar o PTB de testes aí do Legion, com certeza eu vou gravar vídeo pra vocês pra trazer aqui, tá? Não se desesperem. Vai ter vídeo sim, com certeza. No estado do Morimundo, adicionando um pagamento satisfatório por acorrentar hits. Ou seja, te beneficiando por ter conseguido vários hits sobre eventos. Então, o quarto cara é o cara que vai tomar naquele lugar, tá ligado? A não ser que todo mundo esteja juntinho e você queira dar o quinto hit e outro maluco tá machucado ali. Tá ligado? Em seguida, reduzimos a duração da fadiga do Frenzy. Salva para 3 segundos. Antes era 4. Ou seja, quando eu tô ali, né? Dei o Frenzy no cara, papá. Ah, não tem mais como derrubar ele, né? A não ser que eu conseguisse um quinto hit. Então, eu vou sair aqui do meu Frenzy, né? Aí tu vai lá e fica lá 4 segundos, aí volta. Agora vai ser 3 segundos esse stun aí, tá? Deram uma bufadinha no stunzinho do Legion. A fadiga é a parte crucial da legião, impedindo cancelar o Frenzy. Pipipi, papapá. O que mais que a gente tem aqui? E aqui embaixo, a gente tem um vídeo que basicamente a gente já tem a confirmação que o Legion vai ganhar uma música de Chase. Poxa, legal. Quem é main Legion aí vai ficar feliz por isso. O Legion tem uma musiquinha de Chase agora só pra ele. Antes ele tinha aquela musiquinha padrão do jogo que todo killer tinha nas antigas, né? Interessante. E aqui ela tá dizendo que fiel ao seu nome, né? Elas querem fazer algo fiel ao nome do mixtape, né? Esses complementos também aumentarão a nova música da legião e podem até ser misturados e combinados para produzir resultados interessantes. Então basicamente aqui ela tá mostrando o negócio. Sem Addons, a musiquinha de Chase parece ser dessa forma. E com os Addons, né? Ou com o bando dos Addons ali da mixtape, a música muda. Ou ela fica mais agressiva. Algo do gênero, tá? Eu vou botar aqui pra tocar e vocês podem tirar suas próprias conclusões, mas eu acho que é algo mais ou menos assim que a Behavior quis dizer, tá? Bom, vamos lá. Sem Addons, Com Addons. Vocês conseguiram ver alguma diferença? Eu vou tocar de novo. Vai lá. Sem Addons. Com Addons. Bom, eu não sei se a intenção é só isso, mas eu fico feliz pelo Legion ganhar a musiquinha dele que eu achei bem interessante. Cara, olha que interessante. Mais um ponto interessante aqui, ó. Retrabalho da Hemorragia. A Hemorragia é um efeito que faz com que o sobrevivente deixe possas de sangue mais contínuas, né? Tipo, uma pocinha aqui, logo outra aqui, 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 aqui. Sem esse efeito aplicado sobre o sobrevivente vai ser uma poça aqui, aí depois outra poça lá na frente, aí depois outra lá, e assim por diante, certo? Então, a Behavior viu que esse era um dos efeitos mais, tipo assim, que ninguém ligava, ninguém usava, ou não tinha nenhuma função pro Killer, agora ela deu uma função específica pra essa Hemorragia, tá? Simplesmente, com isso em mente, temos uma nova versão da Hemorragia. Sempre que você não estiver curando, a Hemorragia fará com que seu progresso curativo regreda a taxa de 7% por segundo. Ou seja, sobre o Killer que tá com algum Perk, algum Adon que aplica o efeito Hemorragia e você estiver machucado, ah, meu amiguinho me curou até a metade, certo? Tu tá lá com o efeito Hemorragia. Essa tua barra de cura que tava até a metade, ela vai regredindo e vai regredindo com o passar de segunda. Ou seja, isso vai te forçar a se curar. Ou você se cura ou a tua barra toda a vida vai tá zerada e o cara vai ter que começar a te curar do começo. Isso é interessante. Ponto interessante, dá pra inventar algumas coisas como o Killer. Se eu não me engano, o Slop Butcher aplica o efeito de Lacerado e Hemorragia. Isso é um buff direto no Slop Butcher. É um buff direto no Slop Butcher. Perkizinho legal que eu sempre gostei de utilizar. Apesar dos Boom Totens, talvez isso seja até um possível nerfzinho no Boom Totten. Pode ser. Tô jogando aqui. Certo? Pode ser, mas também não acho que vai fazer grande coisa. Essa mudança afetará todas as vantagens e complementos que atualmente aplicam. Certo? Ou seja, Slop Butcher, algum outro addon específico de algum Killer, algum outro perkizinho, não sei qual que aplica esse efeito também. Basicamente. Bom, temos outro ponto aqui que esse ponto, cara, demorou muito pra Behavior mexer. Que é o que? Classificação de dificuldade atualizada. Vocês sabem que quando a gente passa o mouse ali pelo nomezinho do Killer e tal, a gente bota o... Ah, por exemplo, vou botar o mouse em cima do Hillbilly. Aí diz que o Hillbilly é fácil, ou intermediário, não lembro agora. Né? Aí bota ali na Nurse, diz que a Nurse é difícil. Ok? Aí bota lá no... na Pig, diz que é difícil jogar de Pig. Aí diz que jogar de Myers é fácil. Aí já é... Tipo assim, tem Killers que não faz sentido a classificação de dificuldade. E a Behavior tá mexendo nisso. Então agora ela botou aqui assim, ó. Para tornar essa classificação mais útil, criamos novas diretrizes para como as classificamos. Revisamos cada assassino e demos a eles uma pontuação de 1 a 5, 1 sendo mais fácil, nas seguintes categorias. Habilidade mecânica, quanto de controle é preciso, necessário para usar o assassino efetivamente, mirando o tempo de reação e controle. Habilidade estratégica, quanto planejamento a estratégia é necessário para usar o assassino eficaz. Tempo, gestão de recursos, tomadas e decisões, mind games, né? Isso entra nas tomadas e decisões, né? E uniqueness, que eu não sei exatamente o que seriam. Quão parecido é esse assassino com outros assassinos. Né? Então basicamente é isso, né? Eu nem vou terminar muito de ler os outros restos aqui, tá? Ó, vocês podem dar um pause aí pra dar uma lida, bem que tá cortando um pouquinho aqui a tela. mas é basicamente isso nessa parte, né? Ela vai atualizar ali pra mostrar pro pessoal que é mais iniciante, ó. Ah, eu quero jogar disso, mas tá dizendo que é fácil. Porra, mas eu peguei o Killer aqui pra jogar e é difícil pra caramba. Eu peguei o Hillbilly aqui e nem consegui encerrar o cara, né? Então ela vai dar uma atualizadinha nisso aí. Atualizações de Random Field. Cara, eu tô ansioso pra saber como é que vai estar Random Field. Eu espero que esteja rodando a 60 FPS, porque cada mapa que tá vindo novo é um downgrade absurdo no FPS, né? Daqui a pouco tem que ter um ARTX 3090 pra poder rodar a DBD, velho. Bom, atualização de Random Field. Tornou-se uma tradição para cada atualização, né? Random Field, retrabalhar, nananã. Aí, outra coisa que eu espero de Random Field é que eles deixem o mapa um pouco mais balanceado, tá? Porque é um mapa extremamente service-side. Meu Deus, é muito service-side. Bom, para quem quer saber, não se preocupe. O mapa está recebendo algumas mudanças, layout e jogabilidade também. Deem uma olhada. Aí ele tá passando algumas fotinhos aqui, ó. Particularmente, tá muito bonito. Apesar de eu não rodar o jogo no Ultra, ainda assim no Low não muda tanta coisa assim, né? No Ultra adiciona um pouquinho mais de nitidez. Eu acho que também há efeitos de iluminação e sombreados, né? Não chega a mudar tanta coisa assim também. Olha só. Muito bonito. A princípio, muito, muito, muito bonito mesmo. Olha só como é que tá a casa do Myers. Será que é a casa do Myers? Não lembro agora. Ó, dá pra ver que ali no fundo tem aquela casinha, né? que tem o carro estacionado que você desce lá, né? Lá pra baixo e tal. Ah, que legal. Onde é que você vai lá pra baixo? Não. Vocês me entenderam, né, cara? Aquela casinha lá que tem o gerador sempre embaixo, né? No sótão. Sótão não, né? É sótão? Não, sótão aí em cima. Embaixo é o porão. É o porão. Ó, por dentro da casa. Provavelmente casa do Myers, né? Refeita. Muito bonito também. Mais alguns detalhes, né? Da casa. Ó, essa daqui que eu falei pra vocês, ó. Lembra? Tem a escadinha que desce lá, ó. E tem aquele gerador sempre aqui embaixo nesse lado aqui ou se não tá... É, eu acho que é sempre desse lado aqui ou se não tá aqui embaixo, né? Bem embaixo da casa. Lembra? Bom, e por isso e com aqui, né? Com isso a gente encerra esse patch note. Teve muita coisa. Nossa, que vídeo grande, cara. Mas eu tentei resumir pra vocês o máximo possível de tudo. Tudo. Então, basicamente eu fiz um resumão bem explicado e bem didático aqui pro pessoal entender tudo que tá por vir aí no DBD. Fechou? Então, se você quer apoiar o canal torne-se membro me ajude que ajuda demais, pessoal. Valorzinho você bota três pila, cara. Você já vira membro aqui. Três contas. Mano, três contas eu acho que não é uma bala hoje em dia, velho. Mas você ajuda demais aqui, velho. E me incentiva demais a trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês destrinchando e sempre trazendo da forma mais didática possível os gameplays, né? Tutoriais e tudo mais que ainda vão sair no canal futuramente, tá? Grande abraço, pessoal. Link na descrição do Twitch e também do Instagram pra vocês seguirem lá e receberem os avisos trocar uma ideia comigo diretamente no privado, tá? Eu respondo todo mundo. Grande abraço, pessoal. Tô de melhor sempre. Valor, falou e eu fui que eu vou editar e renderizar esse vídeo pra tentar lançar ele ainda antes das seis, mano. Vamos lá. Valeu! Tchau. 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 Tchau.